Meio cansado, estou subindo a lomba aqui da casa de pedra, eu parei um vídeo, parei para fazer um vídeo. Mas não parei por causa da borboleta, agora que eu vi que eu filmei, parei a subida, estou bem carregado aqui, estou com uma mochila atrás, uma mochila na frente, a mateira, equipamento fotográfico e mais o computador. Mas eu parei aqui, que apesar de não dar para sentir pelo vídeo, está um cheiro muito forte de urina de felino. Eu já senti esse cheiro outras vezes, semana passada eu senti. Na outra vez, eu senti também, uns meses atrás, depois eu fotografei, fiz um vídeo da pegada, do possível leão bai. E semana passada eu senti esse cheiro de novo, estou chegando hoje, para o fundão, como a gente chama. E como eu não tenho como provar o cheiro que eu estou sentindo, eu vou mostrar um vídeo, o próximo vídeo, que eu divulgar agora aí no canal, vocês vão ficar muito felizes. Eu estou muito feliz, vou seguir aqui a estrada, eu estou muito feliz, porque a gente conseguiu fazer um registro, e muito importante, já estou dando as dicas aí para vocês, mas eu vou fazer um suspense. A subida é puxada. A estrada vem lá de baixo, e depois sobe ali, aquele subidão ali. Mas não mudando muito de assunto, esse cheiro que eu estou sentindo agora, esse cheiro forte, de urina, de animal carnívoro, que fede a urina, consegui registrar esse animal. E o próximo vídeo, depois desse, no canal, vocês vão saber que animal é esse. Inclusive, esse animal, ele passou há pouco por aqui, talvez ontem, ou hoje mesmo, ou talvez ele esteja por aqui. Então, seria um encontro muito legal se eu tivesse, apesar de não ter nenhum meio de defesa para ele, muito. não está aí, pode estar aí, no meio dessa mata, mata de jussara, olha que bonita essa estrada aí, cheia de jussara, só que hoje está molhado, hoje está molhado, cheiro de novo aqui também, sempre sinto nesse ponto aqui, deve ser um cruzo. Ele está por aí, está na volta, ele já deve me conhecer, pelo meu cheiro, cheiro de cheiro mesmo, da pessoa, porque aqui no sítio eu não uso nada de repelente, nada de desodorante, ou nada também de amaciante de roupa. uma para não afugentar os bichos, e os bichos conhecem também. Gosto também de urinar em pontos estratégicos, eu sempre gosto de urinar em cima de alguma pedra grande, daí aquele cheiro ali, tem muitas informações ali, para bicharado, e uma forma de marcar território, porque é isso que os bichos fazem. Ufa! É uma senhora subida, que só sobe com 4x4, e quando está molhado, patina e não sobe. Por isso que eu estou com esse peso todo aí. uns 20 quilos, 25 de carga. A idade está pegando também, o cara não é mais um guri. Mas, chegamos, chegamos na casa de pedra. eu fiquei, dois dias e meio fora, por isso que eu digo que, esse animal que passou ali, ele passou recente. não é esse? Não é esse? Ah, tu viu ele não? Não? Vamos largar o equipamento. E daqui a pouco, eu publico esse, e na sequência, eu publico o outro. até mais. Até mais.